1.350 alunos de escolas públicas são atendidos diariamente em Pernambuco em unidades militares. Eles recebem orientação e incentivo na prática de esportes, cidadania e reforço escolar. Há 10 anos o programa é mantido pelos Ministérios da Defesa e do Esporte. O Ministro da Defesa, Raul Jurgman, participou da cerimônia que celebrou os 10 anos do programa Forças no Esporte em Pernambuco. O programa promove, através do esporte, o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens para a formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida. Atualmente, 1.350 alunos de escolas públicas são atendidos. As 16 atividades esportivas acontecem nas unidades militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica com recursos do Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério do Esporte. Nós pegamos as crianças que têm a necessidade, na faixa de 10 a 16 anos, nós consideramos em organizações ou em áreas que são realmente de vulnerabilidade social, ela vem para cá mais ou menos às 8 horas da manhã, tem uma meia hora do que nós chamamos de civismo, que é a oportunidade de elas aprenderem os hinos e aprender um pouco das nossas leis, direitos e deveres como cidadão. Depois disso, a gente faz um lanche com elas e aí elas praticam esporte durante uma hora e meia, mais ou menos, com os devidos intervalos. Depois disso, elas fazem mais um lanche, entram no ônibus e vão para a escola, onde elas almoçam e assistem às aulas depois. Nós trabalhamos aqui com as crianças, vindo aqui três dias por semana, exatamente. Dois dias são oferecidas atividades que nós chamamos de esportes individuais, onde a criança vai aprender a se superar, a importância do treinamento, da seriedade. E fazemos um dia dos esportes coletivos, para elas aprenderem então a respeitar o próximo, a trabalhar em grupo e na coletividade. Aquelas crianças que nós identificamos que precisam de reforço escolar porque não têm um rendimento exato, nós tiramos aí meia hora desse período e fazemos um acompanhamento. São 22 mil crianças em todo o Brasil que recebem iniciação esportiva, saúde, odontologia, reforço e também aulas cívicas voltadas para os princípios e valores que nós temos no nosso país. É um programa que eu adoraria expandi-lo muito mais. É um diferencial muito importante na vida dessas crianças e algumas delas, eu espero, que entrem para as atletas de alto rendimento e venham representar o Brasil um dia. A atleta e secretária executiva de esportes da Prefeitura do Recife também participou da cerimônia e fez elogios ao programa. Ele ataca em três frentes muito importantes quando a gente pensa na educação, que é a escola, o esporte e os valores e os princípios que as forças armadas trazem para a gente. Então aqui eles aprendem a ser cidadãos e têm a oportunidade de serem atletas. A seleção das crianças e jovens que integram o programa é realizada anualmente pela Secretaria de Educação de Pernambuco.